O telefone não vai tocar Mas você vai se tocar Que a dor que bate não dá mais pra sufocar Não, não dá Até aqui foi fácil falar Tenta fingir que já foi Mas que bandeira não dá mais pra disfarçar Não, não dá Não, não dá Arranque o freio E pé na tábua Se joga esse amor que veio E mais nada Não, não dá Não marque toca Diga a verdade Mesmo a mais louca A vontade com a voz louca Que não dá pra se calar Não, não dá Não, não dá Não, não, não Não, não, não Diga que bom Se você quer Nada acabou Diga sim pro que vi Quem é baba que se segura Não, não dá Não, não dá Ah, ah Quem é baba que se segura Não, não dá Arranque o freio E pé na água Se joga esse amor que veio E mais nada Se joga esse amor que veio E mais nada Arranque o freio E pé na tábua Se joga esse amor que veio E mais nada E mais nada Se joga esse amor que veio E mais nada Se joga esse amor E mais nada 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 Obrigado.